Olá, está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde. Nós tratamos aqui de Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito Comercial, Direito Imobiliário, Direito Previdenciário, Direito de Família e Direito Previdenciário. São esses os temas pela ordem que nós atendemos aqui no programa. Vocês sempre podem ficar de olho no programa, né, ouvindo, porque agora no mês de janeiro, no mês de fevereiro, nós temos um programa um pouquinho diferente, tá bem? Então vocês já sabem como é que é, já assistindo o instrumento dos programas, já sabem exatamente como é que é. Hoje, então, nós vamos tratar de Direito de Família e Sucessões. E conosco está o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Machado. Graças a Deus. Contigo, como está? Tudo bem, graças a Deus também. Já estamos em 2021, né? Já ainda estamos sofrendo os efeitos da epidemia, da pandemia, mas tomara que isso aí esteja passando de uma vez por todas, hein, doutor Ernesto? É, já está se enxergando a luz do fim do túnel, eu acho, né? Já está se enxergando. Ah, pois é. Já está se acendendo uma luz no fim do túnel. Bom, você sabe que o programa, nesse período de verão, nossos programas de verão, são um pouco diferentes daqueles que normalmente a gente apresenta aqui. Então, hoje o doutor Ernesto Neto vai falar sobre violência contra a mulher. Doutor Ernesto, antigamente se ouvia falar muito em violência contra a mulher, mas a justiça tomou algumas providências e hoje as penas são mais rigorosas na violência contra a mulher. Mas eu gostaria que o senhor explicasse, por favor, exatamente o que é violência contra a mulher. Pois bem, Machado, isso aí é uma... a violência contra a mulher, na verdade, é uma doença, doença social, doença da nossa sociedade. Não só da nossa sociedade brasileira, doença de muitas e muitas sociedades no mundo, algumas gravíssimas, né? Ainda hoje que a mulher é tratada como há 200, 300 anos atrás. Mas, está se evoluindo, a nossa sociedade está buscando soluções e isso é importante, né? Está longe da solução ideal, mas está se continuando. O que a gente tem que, antes de eu explicar o que é a definição técnica, né? Legal de violência doméstica contra a mulher, é muito importante que cada um de nós, homens principalmente, pensem o seguinte, nós temos mães, nós, alguns de nós, tem filhas, irmãs, né? E pensem vocês, o que vocês achariam da sua mãe apanhando em casa, sendo ofendida, sendo humilhada em casa? Ou a sua filha, pelo marido dela, pelo companheiro dela? Porque a gente olha para o vizinho, acha que não vai acontecer na nossa casa, é só lá do lado de lá, aqui não vai ter, mas olha, está muito perto, pertíssimo, está dentro das nossas casas, né? E não é só aquele espancamento de soco violento que ficou todo roxo. No decorrer do programa, vocês vão ver o que é a violência contra a mulher. Nós, aqui também, no Rio Grande do Sul, temos esse, que é uma tradição maravilhosa dos nossos antepassados, e muitos gostam de dizer assim, o gaúcho é macho, macho como no sentido de corajoso, e uma coragem é uma coisa maravilhosa. Agora, a pessoa que transforma isso em agressão contra a mulher, querendo mostrar que é forte, que tem poder, isso é um covarde, não é uma pessoa corajosa. Eu me lembro, eu tenho, também sou engenheiro agrônomo, tenho fazenda, mexo muito com gado, com cavalo, com essa parte rural, né? Toda a minha infância foi isso aí. E eu tinha muita ligação, gostava de muita música nativista, ainda gosto, né? E uma delas me chamou a atenção pela letra, uma música antiga já, que dizia mais ou menos assim, Mulher, para mim, é como redomão, maniador nas patas, pelego na cara. O que é, para quem não é do meio rural? Redomão é um cavalo chucro. Maniador nas patas é como ele, é para conter o animal. É como se fosse, entre aspas, uma algema, que é colocado no animal. Pelego é o que se coloca em cima do cavalo, para andar, é a pele da ovelha. Então, o que é que se faz com o redomão, né, nessa música? Algema ele, prende ele, e fica batendo na cara dele, apavorando ele com um pelego, fazendo, batendo, batendo para apavorá-lo, para assustá-lo. Então, nessa música, o autor, né, infelizmente, não sei o que ele quis dizer com isso, mas trata a mulher como um cavalo chucro que ele vai bater, vai humilhar, vai condicionar, da maneira que ele quer, como se isso fosse uma coisa corajosa, uma coisa de macho, né. Infelizmente, algumas pessoas entendem assim. E isso é o que vai transmitindo a doença, que é contagiosa, de geração para geração. E isso nós temos que olhar para nossas mães, nossas filhas, nossas companheiras, e perguntar, é isso que a gente quer para elas? É o melhor para elas? Então, essa pergunta é a primeira que deve ser feita. A nossa sociedade sempre foi machista, né, e veio melhorando, a justiça veio aprimorando, essas coisas assim. Então, o que que hoje é considerado violência doméstica contra a mulher para a lei? É toda a violência praticada por homens contra mulheres no âmbito familiar, né. Isso não quer dizer que é embaixo da casa, pode ser na família, não precisa estar dentro da casa quando isso acontece. E também pode ser acontecido, inclusive, entre casais femininos, homossexuais, na agressão familiar. Isso seria, então, a violência contra a mulher no âmbito doméstico. Outra coisa... Já temos aí um slide seu, doutor Ernesto, desculpe interrompê-lo, mas já temos um slide seu aí no ar que... Ah, perfeito. Trata exatamente sobre o assunto. Perfeito. Nesse slide aí, trata, então, tem o ciclo da violência. Isso aí foi identificado por uma psicóloga americana, para vocês verem, que não é só coisa do Brasil, né, nos Estados Unidos, há cerca de 40 anos ela fez esse trabalho. E ela identificou fases que são super determinadas e a gente nota com perfeição e vocês podem... vão, para quem conhece algum caso de violência doméstica em alguma família, vai notar. Primeiro, acontece a tensão. Chega o homem em casa brabo, chateado, irritadiço, chutando as coisas, gritando, falando alto, quebrando objetos, esse tipo de coisa. Passado dias, ou meses, ou semanas, essa violência vai para a explosão, que se chama. quando ele realmente começa a agredir a mulher. Agressão. Parte para a agressão. Até que agride, agride até uns mais, outros menos. Passado essa fase da agressão, que ele, vamos dizer assim, botou para fora tudo, ele vem a fase do arrependimento e da tentativa de conciliação, que é a lua de mel. Ele pede desculpa, ele diz que ele estava fora de si, ele dá explicações, por que ele fez aquilo, ah, porque eu fui demitido, porque eu briguei no trabalho, porque me xingaram no trânsito, porque isso, porque aquilo. Sempre tem uma desculpa. E aí ele pede desculpa, não vou mais fazer isso, fica extremamente carinhoso, gentil, atencioso, e aí também dura mais um tempo isso aí. Até que tudo... E a mulher, ah, eu vou mudar, eu não faço mais, a mulher acredita, isso e aquilo. Tá. Passado mais um tempo, volta o ciclo. Tensão. bravo, irritado, chutando, gritando, agride a mulher, explosão. Depois, de novo, a reconciliação, lua de mel, perdão, desculpa. Isso aí, cada vez se repete, e se repete, e se repete. É um ciclo. Ah, Machado. Então, é isso que eu gostaria de falar dessa tua primeira pergunta, é isso aí. Esse ciclo aí, ele se repete muitas vezes, agressão é somente física contra a mulher, depois o imperdão, o de mel, essas coisas todas, mas a agressão normalmente é sempre física, ou tem algum outro tipo de agressão que aconteça em casa também, doutor? Boa pergunta. Essa aí, a agressão, ela existe vários tipos. A que a gente acha que é a principal e a única que leva, por exemplo, a Maria da Penha, a lei Maria da Penha, a medidas protetivas, a coisas mais graves, judiciais, seria só a física, só se bateu, só se ficou roxo, só se machucou. Não, não é isso. Inclusive, a ameaça já é suficiente. Bom, mas quais são os tipos de violência, além da física? A física é aquela, soco, empurrão, tapa, beliscão, tudo. Mas tem outras que às vezes não deixam marcas externas, mas deixam marcas internas muito mais dolorosas e muito mais duradouras. A violência psicológica, por exemplo. Quantas pessoas, quantas vezes a gente já não viu alguém humilhando uma companheira, chamando ela de gorda, de preguiçosa, de imprestável, que tu não faz nada, que eu que arrumo essa casa, que tu não sou eu, tu não faz nada, que tu não presta para nada, que eu vou te largar, que tu é isso, que tu é aquilo, insulta, ofende, tudo quanto é tipo. Isso aí é uma violência psicológica que deixa a mulher, já baixa a autoestima dela, já desarma ela, deixa ela já arrasada. Tem a violência moral também, que é aquela difamação, que chama ela de as maiores absurdas, calúnia, injúria, ofende pesadamente, que também é a violência moral. Tem uma violência também, que é a violência patrimonial. O marido, às vezes, para controlar a mulher, esconde os documentos dela, rasga documentos, some com o dinheiro dela, inclusive furta o dinheiro dela para que ela não tenha dinheiro para deixá-la totalmente à mercê dele. Então, isso aí priva a mulher de várias coisas que ela poderia fazer. É a violência patrimonial. E tem a violência sexual também. Apesar de serem marido e mulher e acharem, ah, a vida é um romance, muitas vezes, um não quer ter relações com o outro por qualquer razão que seja. Ninguém é obrigado a estar querendo toda hora. Muito antes. Pelo contrário, cada um tem os seus limites. Então, muitas vezes, o homem força a mulher a fazer o sexo. Força ela a fazer no sexo coisas que ela não deseja, que ela repudia, mas que ele força, obriga. Força a mulher a tomar medidas anticoncepcionais quando ela gostaria de ter um filho, mas ele de jeito nenhum quer, então obriga a usar, por exemplo, preservativos, pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte. E o oposto também. Ele não quer ter filho. E aí manda ela abortar, ela, sei lá, fazer o que quiser. E também, quando ele quer ter filho, você vai ter o filho, obriga a ter o filho. Então, essas obrigações, essas coações, são gravíssimas. Em casos mais extremos, ele coage, é só a gente entrar na literatura, policial, nos boletins de ocorrência, obriga a mulher a se prostituir, obriga a sair com outras pessoas. Todo esse tipo de coisa vai contra a integridade da mulher, o respeito ao seu corpo, a sua individualidade, e tudo isso é violência, e tudo isso pode ser denunciado como violência. então são esses tipos os mais comuns de violência. Doutor Ernesto, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho. O seu assunto realmente é muito importante. Nós vamos fazer um intervalo rápido, a gente só toma um gole do água, volta, e já estaremos aqui, logo aqui. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, o nosso programa de verão. Nós estamos fazendo as coisas um pouquinho diferentes do que normalmente temos feito durante todo o ano. Nós estamos conversando com uma pessoa, com um profissional, sobre um determinado assunto. Hoje nós estamos falando em direito de família e sucessões. Estamos conversando aqui com o doutor Ernesto Neto, e ele sempre nos dando uma aula, uma verdadeira aula, de como as coisas acontecem no direito de família. Ele está falando sobre direitos, violência doméstica contra a mulher. O senhor falou muito sobre violência doméstica, violência psicológica, violência do agressor, lua de mel, vai, volta, vem, volta, a violência continua. Mas existem medidas punitivas contra isso, preventivas contra essas coisas aí. O que são essas medidas preventivas, doutor Ernesto? Pois é, Machado, são as chamadas medidas protetivas. Eu até recebi agora aqui, estou me achando, William Bonner, a técnica lá, a Líria, da TVE, já mandou aqui uma mensagem que eu tenho que me apressar, então vou falar bem rapidinho para deixar partes importantes para tratar melhor enquanto que, nesse final de programa. Bom, as medidas protetivas são decididas pelo juiz para fazer aquilo, para evitar, para cessar a agressão. Então elas são rápidas, muito rápidas, em 24 horas elas são tomadas, e servem para proteger a mulher. Eu tenho um slide, eu acho que ele já está no ar, eu vou só lê-lo, que é o afastamento do agressor, afastamento do agressor do lar, proibição de comunicação entre o agressor e a vítima ou seus familiares, isso aí pode ser não só pessoalmente, mas às vezes até por WhatsApp, telefone, fica proibido. Suspensão de procurações concedidas pela vítima ou agressor, às vezes o agressor tem uma procuração para comprar, vender, fazer tudo, e até para usar o dinheiro da mulher. Isso aí é suspenso também. Prestação de alimentos aos filhos menores, muitas vezes o homem para torturar, para chantagear, para massacrar, não vou pagar, isso aí ele tem que pagar, senão vai preso até. Suspensão do porte de arma de fogo do agressor, se ele tem porte de arma, já cortam, porque isso aí é um perigo real, né? Separação de corpos, isso aí, obviamente, está ameaçando agredir, sai da casa, manda tirar o cara da casa na hora. Poribição de contato ou aproximação com a vítima. O juiz determina um x metro, 100 metros, 200 metros, tantos metros que ele não pode chegar perto da pessoa, da mulher. Restrição ou suspensão de visitas a dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento. Então, às vezes, fica proibido até de ver filhos e dependentes, etc. Salvo que o assistente social, um psicólogo, diga, não, por isso aí ele poderia ver, mas até isso ele fica longe. Restituição de bens indevidamente subtraídas. Se ele roubou alguma coisa, pegou alguma coisa, algum documento, algum dinheiro, alguma coisa, tem que devolver. E em caminhamento da vítima da mulher, a programa de proteção ou atendimento. Existem várias casas de abrigo, de proteção, que vai a mulher e os filhos e ficam lá guardadas, protegidas, sob segurança, longe do marido. Porque, às vezes, ela fica em casa, mas não tem aquele, não tem um segurança para ficar na porta da casa. E o marido, que pode ser muito violento, volta para machucar a mulher, machucar o filho, às vezes até matar. Então, isso aí é uma, são as medidas protetivas. Aliás, a gente tem lido muito, tem ouvido muito, tem escutado, tem assistido muito a violência de homem que acaba matando a mulher simplesmente por ciúmes ou por coisa parecida. O que as mulheres realmente devem fazer? quais são as medidas que elas devem tomar para se prevenir de que isso não aconteça, doutor Ernesto? Bom, quando isso aí é detectado, existem locais que a pessoa pode se socorrer. Tem o telefone 180, que é específico para atendimento de mulheres que estão sendo vítimas de abuso, de violência. 180. Também ela pode procurar pessoalmente a delegacia de polícia. Se tiver na sua cidade, vá sempre na delegacia especializada da mulher, que ela é muito melhor para esse tipo de caso. Se não tiver, pode ir na delegacia comum, também serve. E também no Ministério Público da sua região. Vá lá no Ministério Público e denuncie, mas tem que ser nesses casos presencialmente. Outras coisas que são alguns mitos que eu vou falar rapidamente, que a violência doméstica ela não é só a física, como eu falei, tem a psicológica, sexual, moral, etc. A denúncia pode ser feita não só na delegacia de polícia comum, pode ser feita na delegacia de mulher, que é a melhor de todas, para isso é especializada da mulher, no Ministério Público ou até na defensoria pública. também ajudam eles em caminho e dão toda assistência. Uma pergunta que sempre fazem, por que a vítima fica com o agressor, por que ela aceita, ela merece apanhar porque ela está com ele ou ela até provocou a violência. Isso é um absurdo. A mulher está ali porque ela não tem para onde ir. Imagina uma mulher miserável, sem condições, sem recurso, com um, dois, três, quatro filhos pequenos que tem que ir para a rua com todos os filhos. Não tem o que comer, não tem onde morar, não tem onde socorrer. Às vezes ela se sujeita àquela agressão porque ela prefere apanhar do que morrer de fome. É isso. Então a gente tem que ter uma certa empatia com isso aí. Não vamos julgar a pessoa antes de ver a situação como um todo. Outra coisa que também a queixa, a denúncia, ah, fiz uma queixa na delegacia, depois qualquer coisa eu vou lá e retiro. Não, não é mais assim. Por quê? Porque muitas vezes acontecia, a mulher fazia queixa quando voltava para casa, depois do marido ir lá tomar um esbregue, uma bronca do delegado, ele voltava para casa, ameaçava ela de todo jeito, ela voltava no dia seguinte e retirava a queixa. Agora não. Depois que é feita a denúncia, não tem mais conversa. Segue o processo. E só no caso da ameaça, mas aí, mesmo assim, ela vai ter que ser ouvida pelo juiz para ver se ele não está sendo coagida, esse tipo de coisa. Então é isso aí. Essas são as principais coisas a fazer. Doutor Ernesto, eu gostaria que o senhor dissesse agora, se é que o senhor tem esses números aí, mas a violência contra a mulher aumentou em números muito grandes aqui no Rio Grande do Sul durante a pandemia ou o senhor não sabe nos explicar exatamente os números que temos? Olha, eu posso te dar, eu sei que aumentaram cerca de 20% a 25%. Números não são bem exatos porque ainda está transcorrendo, chegam vários, mas aumentou bastante. Mas eu posso te dar alguns números desse ano e esses números são apenas os números oficiais, porque a maioria, a imensa maioria, não presta queixa. Por que tem medo? Por que tem vergonha? Por que os vizinhos vão dizer o que a família vai falar? Eu não quero contar. Então, é só em casos extremos que eles acabam em denunciar. Então, o que chega na delegacia estima-se que é entre 10% e 15% do que é real, só para vocês terem uma ideia. Bom, os números. Ameaças no Rio Grande do Sul em 10 meses, nos 10 primeiros meses desse ano, 27 mil. A média é 2.700 ameaças mensais contra a mulher. Lesão corporal, bateu. Em 10 meses, 15 mil e 300 casos. Dá uma média de 1.500 casos de agressão por dia. Por mês, desculpe, por mês. Por mês. Estupros. Foram, em 10 meses, esse ano, 1.466. Ou seja, quase 150 estupros por mês. Quase 5 por dia no Rio Grande do Sul. E feminicídio, a morte, matou 67 em 10 meses. Daria quase 7 por mês. Uma coisa que as mulheres têm que ter muito cuidado é que o momento do feminicídio, normalmente, é quando a mulher pede para ir embora. Enquanto que ela está vou, não vou, vou, não vou, vou sair, não vou, o cara está batendo, está ofendendo. No momento que ele sente que ela está indo embora, ou seja, está saindo do jugo dele, das mãos dele, ele mata. O assassino, o covarde, é isso que ele faz. E se ela foge, a mulher tem que se esconder muito bem, porque às vezes esse assassino covarde vai atrás para matar. Então, muito cuidado. Sempre que você, que tu, mulher, quiser, vou embora, não aguento mais, não diga isso na cara dele. Vai embora quieto. E depois, se quiser, telefone. Fui embora. porque o agressor, a tendência, muitas vezes, é matar. Se não matar, espancar com mais violência. Então, muito cuidado nesse momento. Procure a delegacia da mulher, se informe, ligue para o 180, que todas as suas dúvidas vão ser sanadas. Busque ajuda. Doutor Ernesto Neto, nós tivemos realmente uma aula sobre violência doméstica, violência contra a mulher aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, falando também em boa parte do mundo, mas principalmente aqui os números aqui do Rio Grande do Sul. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, doutor Ernesto, lembrá-lo que nós ainda temos mais um programa esse mês ainda para fazer sobre, falar sobre direitos da mulher, direito de família e associações. Então, doutor Ernesto, muito obrigado. Volte sempre, nós estamos sempre abertos aqui e uma boa estrada lá em Osório e sempre pôr para lá. Ah, obrigado. Tá bom, então. A todos vocês, muito obrigado. Lembrando que amanhã, sexta-feira, esse programa volta às seis e meia, às sete e meia da manhã. Mas lembrando a todos vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui às 18 horas para tratar de direito previdenciário. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti